Pessoal, no fim de hoje, galera, eu tenho um negócio muito legal pra mostrar pra vocês, mano, e uma sériezinha nova, o começo de uma série que eu vou tentar fazer aqui com o Pixel, que é o seguinte, como vocês já viram no título do Vial de Sons, galera, hoje eu vou jogar Hardcore, Minecraft Hardcore com vocês. Este aqui é o primeiro episódio e provavelmente vão ter vários, vão ter outros vídeos desse aqui. O Pixelzinho tá gravando a visão dele, ele também tá no Hardcore, a gente não vai fazer dupla, na verdade a gente vai ser meio que inimigos aqui. Nesse primeiro episódio a gente não vai poder se matar, a gente não vai poder se bater, se nada, mano. Então, antes de começar já tudo, deixa eu já pegar aqui a madeira, galera, pra gente conversar com vocês, beleza? Pra eu conversar com vocês. Ah, galera, é o seguinte, como vocês estão vendo ali nos meus coraçõezinhos, já mudou, tá diferente. Por quê, Levi? Porque é Hardcore, galera. Morreu uma vez, acabou, acabou tudo, mano. Acabou série, acabou, acabou real série. Porque se eu morrer, o Pixel ganha, e se o Pixel morre, eu ganho. Então, galera, vai ser complicado. Vocês sabem que eu sou meio ruim no Hardcore, que eu sou, ou, meio ruim no Hardcore não, que eu sou meio ruim no Minecraft, então eu vou precisar da ajuda de vocês, beleza? Eu não... O Pixel vai poder fazer a casa dele em um canto, isso aqui é servidor, tá, galera? Então, eu posso entrar enquanto o Pixel tá offline, o Pixel pode entrar enquanto eu tô offline, e a gente não vai saber o que o outro tá fazendo. Então, são vocês aí que vão me falar. Eu leio os comentários. Então, se algum inscrito me deu alguma dica do que o Pixel tá falando nos comentários, a culpa não é minha, né, galera? Então, já deixa a deixa pra vocês aí poderem me dar alguns spoilers. Levi, o Pixel tá fazendo tal coisa. Levi, o Pixel tá fazendo, sei lá, mano, alguma coisa errada, ou ele tá tentando te trollar, mano. Já deixa nos comentários que eu vou ler todo mundo, beleza? Então, pra vocês saberem o que o Pixel tá fazendo, vocês têm que ir no canal dele pra ver, né, galera? Levi, por que você fez uma espada de madeira e não uma de pedra, como você fala, que é bem anticablão? Porque, galera, aqui é Hardcore, então eu não posso morrer de fome. Mano, imagina o quão triste seria eu morrer de fome, cara. Oi, Levi, fedido. Mano, não. Me aguardem, galera. Eu vou só aguardando, eu vou só aguardando. Eu vou ter escrito assim, ó. Esse é o teu cheiro. Tô... Peraí. Tô é longe de você, né? Fedorento é ele, mano. Fedorento é ele. Esse é o teu cheiro, Pixel. Pelo amor de Deus, mano. Ele tá se sentindo o próprio cheiro. Ó, eu vou pegar, já que ele não pegou, eu vou pegar todos os pãezinhos que estão aqui, mano. Ó, ele tá ali do lado. Deixa eu pegar logo esses pãezinhos, mano. Eu não vou deixar ele pegar, não, mano. Eu vou ser mal, mano. Eu vou pegar aí tudo. Sai, sai. Sai daqui. Não pode bater nele, galera. Desculpa, desculpa. Eu não podia bater nele, mano. Ai, caramba. Beleza, eu vou pegar aqui. Mostra, tem vários. Tem vários pãezinhos. Dá pra nós dois usarem os pãezinhos, mano. Não tem esses de guerrinha, não. Mas vamos lá. Tem sim. Aqui não tem guerrinha. O quê, mano? Tem que ter guerrinha, sim. Ele não vai conseguir... Ele vai tentar me persuadir, mano. Tentar fazer com que eu perca, com que eu ache um creeper. Mas os creepers e os mobs são amigos meus, galera. Eles são amigos meus. Então, eles são de boa. Cara, o que eu tenho mais medo é morrer pra mob, morrer pra altura. Cara, isso é raja de core, mano. Uma vez acabou, cara. Só tem uma chance. É uma chance e acabou, mano. Tem pãozinho aqui. Tem coisas meio inútilzinho, né, mano? Depois que o Minecraft deu uma atualizada nas vilas, cara... Parece que piorou os itens que vem no baú, galera. Eu não gosto, não gosto, mano. Tem três pãezinhos aqui. E eu já achei ali, galera... Uou! Ó o perigo! Aqui é que mora o perigo, galera. Mora o perigo. É aqui, mano. Que doideira, que doideira. Vamos pegar aqui pedra e vamos pegar aqui também. É... Eu ia falar iron, mas não. Carvão, galera. Vamos tentar também procurar... A gente pode até morar aqui, cara. Tá ficando até mais de noite. Eu vou subir só pra ver se eu consigo ver se tem alguma coisa nessas casas aqui de cima, galera. Vai ver que tem alguma coisa aqui. Um baú. Tem abelha. Isso é perigoso. Eu tô correndo, mas não tem problema não. Vou até pegar uma cama aqui, ó. Eu posso até me apossar dessas casas aqui, cara. Pegar uma amarela. Não, não quero duas camas também não, né, mano? Duas camas já é demais. Aqui, ó. Nossa, tem bastante carvão. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar pedra e eu vou fazer logo uma espada e também fazer uma... Uma picareta. Aí eu faço a pica Nelson e consigo fazer tudo, ó. Faz a picareta Nelson aqui, ó. Cadê? Espada logo de cara. Faz também aqui outro sticks. Faz aqui a picareta. E... Foi! Beleza, galera. Tamo aqui com a picareta. Tamo aqui com a espada. Bem o ticabléão, ticabléão, belão, belão. Outra coisa que eu quero fazer aqui também, galera. Vou pegar mais três aqui, ó. Ai, bem mais rápido, né, galera? Pelo amor de Deus, mano. Muito melhor. Calma. Deixa eu ver aqui. Beleza. E pronto. Pega aqui. Tranquilo, galera. Vou pegar todos os carvões, porque é difícil encontrar carvão no Java. Eu estou aqui, galera, na 1.16.2, tá? Não estou na 1.17, porque, obviamente, ainda não saiu completa, né, galera? Tem a snapshot, mas com muito bug. Então, a gente não quer correr o risco de morrer pra bug. Nossa, imagina que triste. Que coisa mais triste seria a gente morrer pra bug, mano. A gente está lá construindo uma torre, uma ponte. Aí o bloco buga, assim, do nada. E a gente morre. Eu ia ficar com muita raiva, mano. O Piso pegou Iron, provavelmente, galera. Ele está ficando bem equipado. Mas eu estou pegando aqui os itens. Cara, eu estou cavando pra baixo. Não acredito nisso, não, Levi. Você está cavando pra baixo, Levizão, mano? Meu Deus, nunca aprendeu com os vídeos de curiosidade, não? Os vídeos de curiosidade ensinando. E eu jogando fora meus ensinamentos de curiosidades, galera. Mas tudo bem. Deixa eu pegar tudo. Quero pegar tudo. Levi, mas você já tem 34. Nem sabia que eu tinha tudo isso, mano. Mas é porque eu vou ter que fazer tocha. Vou ter que cozinhar a comida. Vou ter que pegar os Iron, que eu não encontrei ainda. Está bem difícil de encontrar. Opa, travou. Lagou. Pra quê? Cadê? Lagou, lagou, lagou. Eita. Foi fechado. Não, não. Calma, Levi, mano. Calma lá, mano. Calma lá. Eu vou conectar de novo. Calma lá, calma lá, calma lá. Login. B. Lê. Ah, mano. Olha esses blocos aqui, cara. Não acredito, mano. Esse servidor do Pixel todo bugado, né? Ele está aqui? Está aqui, mano. Meu Jesus amado, cara. Meu Jesus amado, mano. Eu vou ter kkk você. Olha, mano. Servidor dele. Cara, já perdi vantagem aqui, mano. Não vale. Não valeu, não valeu. Bom, vou fazer o seguinte. Eu tenho um pãozinho, tá? Eu vou correndo mesmo. Tem outra vila ali. Tem outra vila ali. Ai, tem outra vila ali. Que coisa maravilhosa, mano. Calma, eu vou aqui preparado. Deixa eu ver se eu encontro o Iron aqui, ó. Ai, meu Deus. Calma. Sai. Não. Nossa, que medo, hein, mano. Olha o perigo. Olha o perigo, mano. Deixa eu ver se eu... Pra cá, será que tem Iron, mano? Pra cá... Não, tem Mob. Mob eu tô saindo fora, mano. Mas, vamos naquela vila. Pode ter itens, tá? Pode ter um baú legalzinho, mano. Olha, mano. Eu tô tentando ser Tarzão, ó. Já levei o meu primeiro dano, galera. Meu primeiro dano da série. É histórico, mano. Tem que salvar esse momento, velho. Vem pra cá. E não é abandonada a vila, o que é melhor ainda, galera. Deixa eu ver se eu consigo fazer o negócio, mano. Uh, tem bastante casa. Beleza. Aqui, ó. Aqui, acho que tem baú nessa aqui, cara. A gente já pode dormir aqui, mano. Beleza, não tem nada aqui. Tranquilo. Deixa eu ver se aqui da frente tem. Tomara que ele durma, mano. Tomara que o Pixel seja esperto. E ele consiga... O que é difícil, né, galera? O Pixel ser esperto, mano. Aqui tem baú. Deixa eu ver. Aqui é baú? Não. Acho que não é não, né, mano? Não, não. Não é baú, não. Tá ficando de noite já. E a gente pode aproveitar dessas camas, ó. Tem pão pra lá também. Deixa eu ver se tem baú pra cá, mano. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Ferreiro, tá ali o Ferreiro. Ali é Ferreiro? Cara, mas ele só entra nessa casa aqui, mano. Sou indeciso, cara. Aqui, ó. Beleza, não tem nada. Pra cá deve ter alguma coisa, ó. Aqui é o Ferreiro, né, se eu não me engano. Sweet Dreams. O Pixel tá dormindo já, mano. Vai dormir. Beleza, Pixel. Cadê sua cama? Ah, Pixel, você acha que eu não peguei minha cama, mano? Tá aqui, ó. Sweet Dreams. E tem um baú do meu ladinho. Vai dormir, Pixel. Pixel, cadê você dormindo? Han. Ramão. Eu cremei. Ramão, mano. Dormi. Deitei. Oxi. Cadê? Aí, aí foi, mano. O Pixel deitou e depois não deitou. Diamante! Diamantezão do baú. Diamante, mano. Já tô saindo a vantagem, galera. Vou aqui pegar a fornalha. Vou aproveitar essas fornalhas aqui, ó. Beleza. Peguei a cama. Já peguei já a cama. Tem uma amadura e eu vou mostrando pra ele a minha amadura, cara. Eu vou já vestir ela. Levi é muito precipitado. Que precipitado? Que aqui tem outro baú, mano, ó. Deixa eu vir pegar. Acho que vai ser só comida aqui nesse baú. Pera. O portal do Néder! Ah, moleque doido. Eu não acredito. Esmeralda! Meu Deus do céu! É o melhor momento da minha vida, cara. Nossa, eu consegui um monte de itens. Seria melhor se tivesse... Mano, pra completar esse aqui... Eu vou pegar esse... Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar a vaquinha pra eu conseguir comida. Mano, eu preciso de muita comida. Eu tenho pão. Eu tenho pão pra caramba aqui, mano. Eu não vou passar fome por causa do pão. Mas eu quero saber, cara... Nossa, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu não tenho... Eu não tenho... É... Picaneta de Iron. Olha! Tem aqui, ó. Eu falei que eu precisava de um negócio pra... Hum... Dano. Eu falei que eu precisava de um lugar pra pegar o Iron, galera. Olha só! Iron! Achei Iron! Tem um Creeper. Calma. Vem cá, Creeper. Vem cá. Opa. Vem cá. Ô, ô, ô. Vem cá. Calma. Aê! Nice, galera! Nice, nice, nice. Conseguimos, galera. Pegamos o Iron aqui, ó. Bonitão. Nossa, tem muito! Tem muito! Dá pra fazer uma full Iron já, mano. E dá pra gente ir pro Ned no próximo episódio. Cara, eu não acredito, mano. Meu Jesus amado! Não acredito, não acredito, não acredito. Calma. Dá pra gente pegar aqui também, ó. É... Mais Iron aqui. Beleza. Belezinha. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá, ó. É uma ravina! O piso não pode saber essa ravina, cara. Olha isso! Mano, não acredito. E tem mais pra cá, ó. Eu vou até com o espado na mão, mano. Vai que eu acho alguma coisa aqui pra cá, ó. Deixa eu ver se tem coisa aqui, assim, ó. Ai, ai, ai. Quebra aqui. Foi! Beleza? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra cá. Tem! Nossa, tem ouro! Dá pra gente ir pro Nether e dar o ouro lá pros Piglins, mano. Dá pra até fazer farm, se a gente quiser, de itens aleatórios que os Piglins dropam, mano. Calma, quanto Iron eu já tenho? Treze. Já, já eu faço uma Full Iron pra mim, cara. Espada de pedra? Nunca mais, mano. Olha o tanto de Iron que a gente já conseguiu aqui, mano. Não estou acreditando. Olha isso. Não, calma. Vou pegar mais, mano. Calma aí que eu vou pegar muito mais. Eu quero ver o que tem mais lá pra baixo, ó. Aqui, aqui... Ah, aqui tem ouro, aqui tem ouro, aqui tem ouro, aqui tem ouro. Deixa eu pegar o ouro aqui, mano. Vem, 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 vem. Deixa eu fechar isso aqui, cara. Tá me atrapalhando de... Ai! Olha o que eu vou fazer, mano. Olha o que eu faço, galera. Calma, faz assim, beleza. Aí vai sair a água aqui, né? Ah, eu preciso fazer ferramenta de Iron. Calma que eu tenho fornalha. Eu tenho fornalha. Eu tenho fornalha da boa. Fornalha da boa, sim. Vou dividir aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí eu divido aqui também, ó. Bota onze aqui pra cá. Certinho! Onze e onze! Caraca, mano! Beleza, galera? Então, mano, bora fazer o seguinte. Ahn... Esse episódio vai terminando por aqui, galera. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui mais pra cá. Não tem. Aqui pra frente aqui também não tem. O Iron aqui já tá se derretendo, beleza? Vou colocar meu crafting table aqui. Vou pegar também, galera. Ahn... O Pist já conseguiu, tá? A ferramenta dele. Eu vou só fazer aqui também uma picareta logo, mano. Só pra gente fazer... Só pra gente pegar logo. Ah! Eu acho que ele não fez picareta não, mano. Eu acho que o Pist não fez picareta não. Porque não apareceu esse... 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 Esse coisa pra ele não, cara. Ó, a gente vai pegar todos esses Iron. Certo? E a gente já vai começar a se equipar. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. É... Capacete, beleza? Depois dá pra gente fazer uma bota aqui, ó. Fazer uma botazinha bonitinha pra gente. O capacete já temos. Ahn... Na verdade eu preciso de quantos, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só que já tem, ó. Aqui já tem mais seis, doze. Certo? Ó, aqui tem mais três. Beleza? Dá pra fazer assim, ó. Aí bota mais três, quatro, cinco. Mais cinco, galera. Pronto. Aí a gente vai fazer todos os nossos equipamentos. Vamos também depois, galera. Ah! Calma aí. Eu tenho que decorar onde tá esse lugar, mano. Eu tenho que ir logo naquela... Naquele portal, mano. Se o Pist pegar aquele portal, eu vou ficar triste, mano. Vem logo aqui pra cá, certo? Ai! Meu Deus! Meu Deus! Tem muito gente! Tem muito quimper! Nossa! Tem uma... Invisível! Não! Ai! Não, 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 não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Calma, 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 calma! Jesus amado! Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui! Jesus Cristo, cara! Ai! Eu tenho que fechar aqui, ó! Beleza, mano. Perdi o canto que eu tava, galera. Nossa Senhora, não acredito, mano! Eu tenho que matar todos aqueles mobs agora, não acredito. Beleza, pelo menos eu tenho uma amadura aqui, ó. Eu tenho a minha amadura e dá pra fazer a bota também. A calça, calma. Ah! Só dá pra fazer a bota. Pera aí, a calça eu já tenho! Full Iron! Calma! Eu tenho... Nossa, deu exatamente a conta certa, cara! Olha isso! Ah! Eu estou full Iron! Full Iron, full Iron! Hum, 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 hum! Ah, mano, gostei, gostei! Então, galera, vamos fazer o seguinte. Já dê seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. O próximo episódio tá saindo muito em breve. Se vocês quiserem que saia, deixa muito like e comenta, beleza? Passa no pico sozinho, tá na descrição, beleza? Vou indo nessa. Um beijo, cheiro, fica com Deus, galera. E até a próxima. Fui! Fui!